Oh, 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 garante dançou, garante dançou Oh, 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 garante dançou, garante dançou Pra valer Intenso, cheiroso, meu riso gostoso Nada é melhor que o amor no coração A paixão me vai além do surreal Um rio que avança, um farol que longe alcança Roda, me guia, percuma o terreiro Derrama no chão, me seduz por inteiro É desmeditar essa vibração Garantido é orgulho brasileiro Oh, 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 garantido eu sou Garantido eu sou Oh, 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 garantido eu sou Garantido eu sou Pra valer Intenso, cheiroso, meu riso gostoso Nada é melhor que o amor no coração A paixão me vai além do surreal Um rio que avança, um farol que longe alcança Roda, me guia, percuma o terreiro Derrama no chão, me seduz por inteiro É desmeditar essa vibração Garantido é orgulho brasileiro Oh, 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 garantido eu sou Garantido eu sou Oh, 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 garantido eu sou Garantido eu sou Trava-me Trava-me Garantido eu sou Garantido eu sou